Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar mais um pedacinho do meu aplicativo de produtividade, já estou aqui gravando até lá para vocês. Eu já tinha mostrado para vocês aqui nele as tarefas, os quests, né, tasks, quests, que são os meus objetivos, o player, que tem uma interface bem legal que eu adorei com as minhas pontuações e tudo, e agora a gente vai para o outro lado, aí do menuzinho que tem embaixo, que são os dailies, os dailies é basicamente onde eu faço o acompanhamento dos meus hábitos e da minha reflexão diária, então todo dia de noite, mais ou menos essa hora aqui, por isso que eu estou gravando agora, é quando eu faço a minha reflexão, e aí ó, eu tenho um calendáriozinho, e você pode ver que os dias anteriores, hoje é dia 8, nos dias anteriores tem um lapizinho marcado, esses lapizinhos mostram que eu fiz a reflexão daquele dia, tem dias que eu não faço, se eu voltar aqui no mês anterior, tiveram alguns dias aí que estavam muito pesados de trabalho, eu acabei não fazendo acompanhamento, o que acontece nesses dias é que eu não ganho os pontos por ter feito esse acompanhamento, eu vou mostrar como é que funcionam esses pontos aqui, mas basicamente, né, esse calendário, eu vou clicar aí no dia, e ele vai abrir um menuzinho com as coisas que eu tenho que preencher, e eu vou contar para vocês como é que eu preencho isso, mas embaixo disso eu tenho um botão verde, que é meal plan, que eu implementei há pouco tempo, mas ainda não estou usando direito, eu posso até abrir aqui para vocês para mostrar, que ainda não está do jeito que eu quero usar, ah, eu meio que usei um pouquinho em maio, usei um dia, para testar como é que funcionava, e de lá para cá eu não tive tempo de implementar tudo certinho, mas a ideia é que aqui eu faça o meu planejamento alimentar, tá, o meu, para mim dieta não funciona exatamente, mas aí eu tenho um planejamento alimentar, que eu sigo para não comer besteira demais, e aí para mim funciona, se eu tiver tudo registrado, se eu planejar, tipo, no dia anterior, no começo da semana, planejar a semana inteira, o que é que eu vou comer nos meus lanches, no meu almoço, e por aí vai, né, deixar tudo registrado aqui, e aí eu tenho os botõezinhos aqui embaixo, que vão diretamente para esse meu plano prescrito, que eu posso fazer substituições para adaptar ele à minha realidade, ao meu dia, mas isso ainda não está 100% implementado, mas é, está funcionando, só que eu ainda preciso melhorar, então a gente não vai entrar nisso agora, e aqui eu estou de volta no meu calendáriozinho dos hábitos, aí eu tenho esse botão que leva lá para o planejamento alimentar, que eu posso fazer, e eu tenho dois botões embaixo, um é o inventário, e o outro é a loja, e aí eu já tinha falado no meu vídeo de Notion e outros vídeos de gamificação, eu uso esses itens aí, a loja e o inventário, para agregar coisas que eu posso fazer como o de dinheiro virtual que eu ganho no jogo de produtividade aqui, então podem ser coisas não produtivas ou pequenas recompensas para mim, tipo, sei lá, comer uma barra de chocolate, ou tirar uma soneca de 30 minutos, né, por eu fazer coisas produtivas, eu ganho umas pequenas recompensas que eu posso usar isso aí, isso me ajuda a não fazer muito essas coisas não produtivas, de forma que eles acabam se tornando um problema, porque aí eu tenho controle baseado no quanto que eu ganhei de dinheiro virtual e de pontos de experiência, é que eu posso fazer isso, então me ajuda a me manter produtivo, funciona para mim a gamificação desse jeito, tá? Mas o principal, que é o calendário, a gente vai entrar nele agora, então, vou começar do jeito que eu começo todo dia, mostrando para vocês, eu vou clicar aqui no dia, no caso é o dia 8, e aí quando eu clico no dia 8, ele vai abrir o Deliquette daquele dia, né, já vai estar com a data ali, ó, dia 8, e aí eu vou preencher quanto de água eu bebi. Eu bebi até agora, até a minha garrafinha tá ali, eu não trouxe pra cá, mas eu já bebi o equivalente a 8 copos de água, tá? Esses quadradinhos aí, eles são em termos de copos, em termos da minha garrafinha, eu tenho uma garrafinha de 400 e poucas ml, que eu não gosto de carregar água muito grande, e aí, com esses 10 copos eu bebo mais de 2 litros por dia, né, cada garrafinha é como se fossem 2 copos, assim que eu bebo normalmente no dia, e aí eu faço essa medida por ele, então, cada garrafa são 2 quadrinhos desses, é assim que eu sei o quanto de água eu bebi, o meu objetivo é chegar no 10, no 9 eu já tô ali em 2 litros, ou bem pertinho de 2 litros, o 10 é só pra garantir, né, que eu bebi os mínimos de 2 litros de água no dia. Aí eu marco aqui, eu ainda vou beber água hoje, então provavelmente eu vou mudar isso aqui, mas por enquanto, vou fazer 8. E aí eu posso ir, dependendo do dia, quanto eu bebi de água, eu vou mudando aqui os quadrinhos que estão preenchidos. Depois eu tenho o meu humor, e aí eu tenho essa escala aí, que é a escala que eu uso, assim, desde sempre, desde quando eu fazia bullet journal no papel mesmo, até quando eu tornei ele digital, quando eu fui pro Notion, e que eu trouxe pra cá também, são a minha escala. Hoje foi um dia... Foi um dia memé, eu não fiz nada de muito empolgante, trabalhei, as coisas deram certo, mas não foi, tipo, um dia super legal, mas também não foi um dia ruim. Tá ali no meio, tá ali no botão, a carinha ali do meio. Eu fiz coisas criativas hoje, esse... pronto, os meus hábitos principais são aí. Tem outros hábitos que eu trabalho, e aí eles entram lá no quest, porque eu faço, tipo, desafios de 30 dias pra eu adquirir aquele hábito e ficar mantendo, que nem eu fiz pra yoga e coisa do tipo. Aí, esse primeiro aqui, ó, é yoga ou meditação. Hoje eu não fiz yoga, mas eu vou fazer meditação antes de dormir. E aí, geralmente, eu marco no dia seguinte, né? Quando eu acordo, eu vou lá e... Quando eu acordo, não, nem quando eu pego o celular pela primeira vez, que eu não pego logo quando eu acordo, mas aí eu vou lá e marco que eu meditei ou que eu fiz yoga, né? Se eu faço yoga no começo da manhã, eu marco aqui também. Então, é meditação e yoga. Pra mim, o yoga, eu não faço poses muito difíceis, eu faço uma coisa mais meditativa também. Eu faço poses mais simples e é um negócio mais pra relaxar. Aí ele conta aqui nesse hábito aí de mindfulness. É basicamente mindfulness esse primeiro hábito. O segundo é criatividade de forma artística, né? Só qual que é criatividade. É criatividade de forma artística mesmo. Eu desenhar, pintar, fazer uma ilustração, fazer qualquer coisa desse tipo, né? Investir nesse hobby que eu gosto muito. Que é meio que um pouco do meu trabalho. Mas quando eu desenho, eu paro pra realmente relaxar e fazer alguma coisa nos meus sketchbooks. Aí eu marco aqui. Eu fiz hoje. A minha exercício. Aqui o que eu considero exercício é eu cumpri a minha meta de passos, que varia de 8 mil a 10 mil passos por dia. Eu cumpri hoje. Ou se eu fiz algum tipo de workout. Às vezes eu tô num dia que eu trabalho o dia inteiro, não tenho um breakzinho pra sair, mas eu tenho um breakzinho pra fazer alguns exercícios ou fazer uma sessão de, sei lá, de workout em casa, squat, squats. Eu não sei os nomes em português dos exercícios. Como é agachamento, prancha. Faço alguns exercícios. Eu tenho uma rotina de exercícios que eu posso fazer também se for um dia que eu não fiz a minha caminhada que eu gosto de fazer. Aí eu marco aqui. Eu fiz hoje exercício. Então, tá marcado. Esse cérebrozinho aqui é pra estudar. Atualmente, o estudar pra mim tá sendo estudar um idioma diferente. E eu estou fazendo, sim, fiz hoje, fiz ontem, estou fazendo religiosamente todo dia, tá funcionando. O livrozinho é ler. Eu não li hoje livro mesmo. Eu li um artigo, mas geralmente eu conto aqui quando eu leio o livro. Então, eu não vou contar hoje porque eu não li nenhum livro. E o calendáriozinho é de planejamento. Eu fiz, sim, ajustei as minhas tarefas do dia, mudei datas e horários e as coisas e tudo. E o que eu tinha pra cumprir hoje, eu cumpri. Então, eu vou marcar também. E aí, ó, você vê que ele vai atualizando aqui embaixo a pontuação do dia. Por enquanto, eu tô com 30. E aqui, nessa parte que eu não vou escrever agora, mas só pra mostrar pra vocês, eu posso escrever alguma coisa, né? A minha reflexão do dia. Tipo, ah, o dia de hoje foi muito bom, por isso, por isso, por isso. Ou aconteceu tal coisa, foi muito legal. Ou aconteceu tal coisa, eu não gostei muito, fiquei triste. Eu faço uma reflexão, né? Deixo um registrozinho de como foi o meu dia aqui. Não vou fazer isso agora, porque é um pouco pessoal, eu não quero mostrar. Então, quando eu termino isso, eu crio aqui. E aí, ó, ele já botou a bolinha ali no 8, tá? O legal é que eu sempre posso voltar em qualquer um deles e editar se eu quiser. E aí, todo dia eu faço essa reflexão. É assim que funciona o meu deles. É pra eu fazer o acompanhamento dos meus hábitos, tá? E aí, como eu falei, ali vai ter a parte de alimentação, que eu ainda estou implementando direito. Eu ainda não tô 100% satisfeita com a forma que ela tá aqui. Mas estou chegando lá e aí vai funcionar, tá? Então, essa é a forma como eu estou fazendo o acompanhamento do meu diário. Depois, em outro vídeo, eu mostro pra vocês o World, que é onde eu tenho um monte de ferramentas. Então, pra ele vai ser um vídeo mais longuinho, ou eu vou seccionar ele dependendo das ferramentas que eu vá usar, de como eu uso cada uma dessas ferramentas, tá? Mas, pro meu aplicativo de produtividade, por enquanto, é isso que tá no meu sistema, na parte de reflexão diária, tá? Faço todos os dias, quase invariavelmente. Como vocês viram, no mês passado eu tive alguns dias que eu não fiz. Mas, estou mantendo o hábito aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vocês fazem algum tipo de reflexão diária? Fazem o planejamento do próximo dia? No começo do dia, sim, quando começa a corda de manezinha cedo? Ou vocês fazem no dia anterior? O que vocês fazem? Comentem aqui embaixo. Deixem um like que me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo pra vocês. e compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que podem curtir esse material. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E, até lá, mantenham-se criativos.